Ó, tá tendo fininha direitinho, que bonito Se ele chegar aqui eu vou puxar também, foi isso Morri Ah, mano, vai tomar no cu, mano Ah, vai tomar no cu, mano, sério Bem feito, tomara que todo mundo morra Ah, se fuder também Mas todo mundo morra Isso, mata mais gente aí, deixa eu ver